São sorrisos largos, largos Repletos de azuis, corações atentos Ventos do sul, são visões abertas Certas, despertas pra luz A emoção alerta, que nos conduz Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo Serão palavras do coração Os artifícios, vícios Deixando de ser os velhos compromissos Pra esquecer, são pontos de vista Uma conquista como o mesmo pé Na estrada de cada um Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo Serão palavras do coração São sorrisos largos, largos Repletos de azuis, corações atentos Ventos do sul, são visões abertas Certas, despertas pra luz A emoção alerta, que nos conduz Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo Serão palavras do coração São os artifícios, vícios Deixando de ser os velhos compromissos Pra esquecer, são pontos de vista Uma conquista como o mesmo pé Na estrada de cada um Sonhos, aventuras, juras, promessas Dessas que um dia acontecerão Você me daria mão Todos esses versos soltos, dispersos No meu novo universo Serão palavras do coração 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri